Você me conhece? Eu também me conheço Eu tô saindo nessa porta agora E tô olhando pra trás Pra falar que você não pode ser idiota Te vi correndo sempre que eu te chamar Cê facilita o processo do choro descer Pra arrependimento vir Espegar na sua cara que de novo eu usei você Tem que aprender a não me atender Você me conhece? Eu me conheço Depois de uns copos secos Eu lembro o telefone, eu lembro o endereço Eu ligo e apareço Cê acha que é saudade Mas na verdade cê sabe que é tesão E cê tá levando pro coração E quer que eu sinta saudade nossa Saudade é uma palavra forte Porque eu sinto da gente lá fora Cê me conhece? Eu me conheço Depois de uns copos secos Eu lembro o telefone, eu lembro o endereço Eu ligo e apareço Cê acha que é saudade Mas na verdade cê sabe que é tesão E cê tá levando pro coração E quer que eu sinta saudade nossa Saudade é uma palavra forte Porque eu sinto da gente lá fora Cê me conhece, me conhece? Eu também me conheço Cê facilita no processo do choro Descer Quarentemente lento e explicar na sua cara Que de novo eu usei você Cê tem que aprender Cê tem que aprender A não me atender Cê me conhece Eu me conheço Depois de uns copos secos Eu lembro o telefone Eu lembro o endereço Eu ligo e apareço Cê acha que é saudade Mas na verdade cê sabe que é tesão E cê tá levando pro coração E quer que eu sinta saudade nossa Saudade é uma palavra forte Porque eu sinto da gente lá fora Cê me conhece Eu me conheço Depois de uns copos secos Eu lembro o telefone Eu lembro o endereço Eu ligo e apareço Cê acha que é saudade Mas na verdade cê sabe que é tesão E cê tá levando pro coração E quer que eu sinta saudade nossa Saudade é uma palavra forte Porque eu sinto da gente lá fora Muito forte Saudade é uma palavra forte Porque eu sinto da gente lá fora Muito forte